Bom, boa noite, amigos. Estão mais uma vez reunidos todas as nossas quarta-feiras, 21 horas, para os estudos do perdão, seguindo o livro, com base, o livro Perdão, Caminho da Felicidade, de Nelson Moraes, ditado pelo Espírito, o nosso estudo de hoje será Palavras Gerando Ódio, nós refletimos sobre isso. Então, vamos, Senhor, agradecemos enormemente a oportunidade de aprendermos, junto com a espiritualidade, sobre o perdão, como uma ferramenta para encontrarmos a direção da evolução, a direção da construção do amor em nosso coração, incutido dentro da nossa alma, do seio da nossa alma, para que fique impresso em nosso perispírito, que a palavra de Jesus, que nos diz, amai aos outros como a si próprio, seja uma prática dentro do nosso coração. E o perdão se configura como essa atitude, essa ação, em polo do bem, que nos faz redimir nossos erros, nos faz nos aproximar de pessoas que temos problemas, e nos faz nos conduzir para o mundo de mais harmonia e de paz, para que nós possamos, então, colaborar com a harmonia da Terra nessa passagem, nesse período de transição planetária. Obrigado aos Espíritos superiores, nossos amigos espirituais, nossos anjos da guarda, por nos intuir, nos proteger, nos conduzir para a direção do bem. Agradecemos também aos amigos desencarnados, que seguem conosco essa lição, e também para os amigos que, porventura, seguirão depois revendo essa lição. Deus, que tua luz esteja conosco por mais uma lição nos estudos sobre o perdão. Que assim seja. Bom, então, dando continuidade, agora eu vou ler o capítulo aqui do Palavras Gerando Ódio. As palavras que proferimos têm um efeito muito grande em nossas vidas. Muitas vezes, através de uma palavra impensada, criamos para o futuro aborrecimentos indesejáveis, e acabamos por estabelecer, em alguns corações, um sentimento de mágoa e até de ódio, que pode se transformar em pensamento negativo, atuando contra a nossa felicidade. Mesmo quando estamos apoiados na razão e na verdade, precisamos medir nossas palavras. A verdade não existe para destruir, mas sim para esclarecer. Quantas pessoas, por se afirmar em verdadeira, usam das palavras para massacrar e ferir, semeando à sua volta humilhação e sofrimento. Com essa atitude, acabam se tornando vítimas de agressões mentais que podem perdurar durante toda uma vida, gerando graves problemas. Na página 33 do livro Nosso Lar, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo espírito André Luiz, o qual, depois de reclamar de ter sido considerado um suicida, percebeu do benfeitor, entre outros, o seguinte esclarecimento. A moléstia, talvez, não assumisse características tão graves se o seu procedimento mental no planeta estivesse enquadrado nos princípios da fraternidade e da temperância. Entretanto, seu modo especial de conviver, muitas vezes exasperado e sombrio, captava destruidores de vibrações naqueles que o ouviam. Nunca imaginou que a cólera fosse emancial de forças negativas para nós mesmos. A ausência de autodomínio, a inadvertência no trato com os semelhantes, ao quais, muitas vezes, ofendeu sem refletir, conduzem-nos frequentemente à esfera dos seres doentes e inferiores. Tal circunstância agravou de muito o seu estado físico. A palavra, por si só, é apenas um meio de comunicação. Os sentimentos com que a revestimos é que lhe dão o poder de esclarecer e consolar ou magoar e ferir. Dependendo da inflexão que damos às novas palavras, às nossas palavras, elas podem gerar um destino que não desejamos. Jesus, conhecedor profundo dos sentimentos humanos, sabendo da força da palavra, afirmou que as tuas palavras sejam sim, sim, não, não. certa ocasião, fui procurado por uma senhora que sofria de um mal na coluna vertebral. Vejo outra ficava travada sem poder se movimentar. Percebi que era vítima de uma poderosa obsessão por parte de um espírito desencarnado. Aconselhei-a a participar de nossas reuniões. assim o fez. Frequentou a nossa casa durante muito tempo e depois sumiu. Passado quase dez anos, eu a encontrei num supermercado quando me viu. Veio em minha direção, cumprimentou-me e travamos um diálogo. Como vai a senhora? Perguntei. Estou bem. Eu mudei para o interior e fiquei dez anos fora de São Paulo. Aí perguntei. A senhora melhorou o seu problema de coluna? Ela falou. Estou ótima. Mas, mesmo se não tivesse sarado da coluna, eu estaria feliz do mesmo jeito. Graças ao senhor, curei-me de uma doença muito pior. Eu, curioso, perguntei-lhe. Que doença é essa? E ela falou. Minha língua. Graças a Deus, agora consigo controlar minha língua. Que muito me fez sofrer. Criei muitos inimigos os quais passaram a odiar-me. Depois que eu passei a assistir as palestras do senhor, os ensinamentos foram ficando gravados em minha mente de tal forma que toda vez que eu era tentada a falar o que não devia, eles surgiram na minha mente e eu conseguia calar-me. Orei muito pedindo perdão às pessoas que foram vítimas das minhas palavras impensadas. Hoje vivo bem com toda a minha família, com meus vizinhos e com todos que me relacionam. descobri em mim as verdades que o senhor ensina. Eu era vítima das minhas próprias palavras. Nossa irmã é um exemplo claro da importância das palavras em nossa vida. Esse é o mal do nosso comportamento e dos mais difíceis de nós nos libertarmos. Quase sempre falamos mais do que o necessário. é preciso muita perseverança para vencer esse mal. Aconselho as pessoas que ainda têm dificuldade no controle das palavras a praticarem o exercício mental com afirmações que possam ajudá-las a estarem atentas a essa fraqueza. As afirmações que eu transcrevo abaixo estão contidas no livro Abrindo Caminhos de Minha Autoria e que é um verdadeiro recituário para a felicidade. A palavra é poder criativo. Tanto pode criar o bem como pode criar o mal. Eu controlo minhas palavras. Sei quando devo falar ou calar. Falo somente o necessário. Sei quando dizer sim ou dizer não. Nada pode me obrigar a falar o que eu não desejo. Quando essas palavras são afirmadas e carregadas com sentimento sincero, é uma firme vontade de renovação. Elas vão gravando o nosso subconsciente com uma advertência e respeito do perigo existente na aplicação indevida das palavras. Com esse exercício acabamos incorporando-as como diretriz do nosso comportamento, surpreendendo-nos no futuro com atitudes renovadas e mais previdentes com relação ao uso das palavras. No fato narrado percebemos que a nossa irmã assimilou no seu subconsciente as advertências ouvidas através das palestras as quais ajudaram-nos a corrigir-se. O mesmo ocorrerá no exercício constante da autoafirmação. Na verdade, esse processo de autoajuda nada mais é do que a nossa alta conscientização. Jamais conseguiremos vencer uma fraqueza se não a conhecermos em nós. aí tem um rodapé, né, uma parábola de Jesus que fala atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Quando Jesus desafiou a turba perante a adúltera, deixou claro o porquê. Jamais devemos condenar quem quer que seja. Todos somos passíveis de cometer erros no curso de nossa evolução. é experimentando entre os erros e acertos que chegaremos um dia à perfeição. Enquanto isso, aprendemos a perdoarmos uns aos outros. Essa foi a mensagem do capítulo de hoje. André, não sei se tu lembra que nós tivemos essa conversa várias vezes aqui em casa, tu me chamou atenção, lembra? Que eu era muito assim. Sim, várias vezes. Isso, eu era muito eu falava sem pensar, eu ofendia, eu magoava e aquilo, sabe, cara? Então, isso aí, para mim, para mim, esse capítulo, sabe, que eu já venho tentando, porque não é fácil, né, cara? A gente lê, a gente estuda, mas na prática é difícil. E eu venho, eu venho, eu venho tentando controlar, tentando ouvir mais, tentando ser, sabe, mais, assim, interpretativo, cauteloso, cauteloso, sabe, com o que eu falo, né, porque as palavras ferem. Não só, Eval, não só, porque às vezes, muitas vezes, naqueles momentos, eram palavras que às vezes tinham um pouco de cólera no meio, com algumas influências, né, mas, indo para a parte mais branda, digamos assim, a palavra, muitas vezes a gente tenta até ser engraçado, né, e acaba falando muito palavrão também, e essas palavras que são, eu já fui assim também, já achava que era algumas palavras que eu usava, etc., e acaba se tornando, acaba se tornando um jargão, era engraçado, e tal, mas são coisas que vão incutindo na nossa personalidade, e acaba que a gente se torna um hábito de falar de uma maneira mais ríspida, né, então, se a gente tomarmos a lição para nós, até mesmo em casa, né, com nossos parceiros, com nossos filhos, nossos amigos, no trabalho, a gente ser mais sereno e se policiar, é igual aí o ensinamento do perdão, se policiar para falar mais sereno, uma palavra menos agressiva, isso acaba se tornando hábito, e nos tornando realmente pessoas mais tranquilas para viver um pouco mais em paz, refletindo, né, sobre nós mesmos, né, é uma espécie de uma autoajuda, como fala o livro, aí, né, uma lição para nós mesmos, que nós incutimos no nosso ser, através da nossa auto-reflexão, uma conduta serena, né, sem a serenidade, não há como nós transmitirmos palavras ou atitudes que sejam empadradas, né, na moral que Jesus nos transmitiu, então a palavra realmente, ela ela tem um forte poder, né, e mesmo aqui eu que tenho uma rapaziada comigo, né, não só os filhos, mas agora tem bastante jovens aqui comigo, uma equipe grande aqui na Itacuruí, então tem que ter muito cuidado com as palavras, né, para que elas sirvam de estímulo, né, e na hora da repreensão saber repreender de maneira estimulante, de uma maneira cooperativa, de uma maneira amiga, nós sejamos amigos, sejamos parceiros, né, ajudar a construir uma solução, não, a crítica prejudicando a mesma solução de cada problema, né, então isso vem praticando bastante, e isso tem me ajudado muito, né, nessa conduta com as pessoas, né, e mesmo as pessoas pedem muito aqui para eu falar, por causa dessa característica que já tinha um pouco, mas agora está se consolidando na auto-representação, nessa ajuda aí. Vou falar a palavra para a Cíntia. Eu tenho várias etapas da minha vida, na época que a minha mãe estava bem, ela nos ensinava a não falar palavrões, quer dizer, eu não sou uma pessoa que fala palavrões, palavrões de baixo escalão, essas coisas, eu nunca aprendi com a mamãe nunca falar essas coisas, né, e, com o decorrer da vida, a gente, eu era, a gente falava muita coisa, brigava, falava as coisas que me ofendiam, talvez, porque eu era muito tagarela, falava muito, mas, com o decorrer do tempo da vida, quando eu entrei no Ivon Costa, em 2012, eu tenho oito anos de, oito anos que eu venho praticando o Espiritismo, de acompanhar, acompanhando o Ivon Costa, eu passei quatro anos indo, toda segunda-feira, e, lá, eles aprendem, é um, é um estudo do Evangelho, que eles ensinam, que eles falam que a gente tem que ser, mais ouvir do que falar, que quando a gente ouve, a gente muda o nosso, nossos pensamentos, e eu fiquei quatro anos, o Ivon Costa, aprendi muita coisa, depois do Ivon Costa, eu passei para o Jardim das Oliveiras, também, e aprendi, e assisti muita palestra espírita, nossa, eu assisti bastante palestras espírita do Haroldo Dutra Dias, que ele é um juiz, exemplar as palestras dele, que ele faz com que a gente escute, 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 e extraia as coisas boas para a nossa vida, espírita, hoje em dia, eu escuto mais do que falam, às vezes, eu quero conversar com alguém sobre determinado assunto, e eu vou falar esse assunto para discutir, para ter uma ideia, para trocar ideia, e às vezes, as pessoas falam, falam tanto, que eu falo aquilo que eu queria, quer dizer, hoje em dia, depois dessas palestras, depois de participar do Espiritismo, de ouvir o Evangelho de Jesus, eu aprendi mais ouvido do que falar, tanto que eu falo menos agora, eu só escuto, escuto muito e extraio as coisas boas, eu pouco mais falo agora, eu estou falando menos, e porque palavras ditas, palavras ditas às vezes para ofender, quando ditas é igual o rio. Uma consideração sobre esse aspecto de digamos assim, você falamento, deixe as outras pessoas falarem, também tem um porém, nós podemos se omitir no sentido de, é como se fosse aquela parábola do talhão que se o monge que se vai para a montanha, rezar na montanha, então ele não está fazendo mal, está rezando, mas também não está fazendo bem. Então nós temos que trocar as opiniões e as nossas opiniões, algo que nós sabemos, alguma sabedoria que está dentro da gente adormecida ou não, nós precisamos falar, nós precisamos nos corresponder, trocar opiniões, trocar energia, para que nós possamos de uma certa forma colaborar com o próximo. Se nós ficarmos com uma atitude apenas de aprender, é uma forma de egoísmo. Nós temos que colocar mesmo as nossas histórias, nossas opiniões, para que nossas energias se troquem com o trem e para que ambos possam evoluir, né? A troca de transformações, a troca de energia, é importante e essa atitude de falar, ela também nos causa evolução interna, porque nos obriga a expressar algo que está dentro de nós. Se nós preferimos ficar calados, que é mais fácil, isso, no entanto, não nos permite nos expor e mexer com o nosso interior, ou seja, quando você se expressa, você tira de dentro de você o que você tem. É importante isso, é importante que se exponha mais, fale mais, não tenha medo de errar, todo mundo erra, não tenha medo de falar coisas indevidas, lógico, quanto mais você se fala, mais você se policia, mais você aprende, mais evolui. Pois é, então, porque palavras ditas erradas é como um rio, vai e não volta mais, disse, tem que, tem que depois debater o que falou, se explicar, mas assim, num momento que de repente precisa de que eu explique alguma coisa que eu tenho que falar, que tem que debater de algum assunto, eu falo, eu explico, eu ponho meu ponto de vista, às vezes eu ponho de vista errado, certo, não sei, aí, se as pessoas acharem que é bom ou não, a gente vai discutindo, para ver onde está o erro. Mas se você falar sempre de uma forma branda, serena, mesmo que ninguém é detentor da verdade, certo, isso é uma forma de trocar de informação, porque mesmo uma pessoa que esteja correta, mas falando de uma forma ríspida, talvez torne um efeito até negativo, porque ninguém é dono da verdade, então é a troca de informação, de uma maneira sensata, sabendo ouvir, mas também eu mentiro sua opinião, de uma maneira aí que fala as palavras não ferindo, não ferindo o semelhante, procurando criar ser com uma atmosfera positiva nas discussões, então, não alterar, é para se policiar para não alterar a voz, toda discussão que começa a derivar por uma asperidade na palavra, ela tende a não ser edificante e acaba não dando em nada, então, evidentemente que tem momentos que a emoção nos deixa assumir, mas isso é normal, as emoções sobem, mas em seguida você está se policiando, é como você está dominando um cavalo brabo e o cavalo vai virar para a direita, ele vira, você bota de volta para a esquerda, mas entretanto você acaba ainda, você caminhando, né, caminhando naquela, naquela, naquele rumo nós devemos seguir, então é importante mesmo na posição de mãe, de pai, nós devemos falar com nossos filhos, né, não podemos é, mas aí eu estou falando em um ponto de vista de, sem ser pai, mãe, com os filhos, é, num assunto agora dos filhos não, dos filhos a gente tem que botar, falar o, o correto, né, mesmo que acham ruim, mas tem que ouvir, pois é, mas tu não acha que isso é um pouco de egoísmo com teus amigos, não, só tentar educar teus filhos, é, só, quando eles falam, quando eles falam coisas assim, que eu acho que não está, que não está certo, eu ponho meu ponto de vista, falo, mesmo que eles são contra, eu falo, a gente colocando nosso ponto de vista de uma maneira serena, com a razão, sem se deixar levar pelas paixões, é excelente, porque cada um de nós tem algo a contribuir em qualquer assunto, principalmente em assuntos mais genéricos, como a da vida, da moral, porque quem é moralmente acima um do outro, eu não me julgo moralmente acima de ninguém, certo? Então, toda a expressão que vem, ela é positiva, porque aqui nós não estamos falando de algo técnico, ou algo de contabilidade, ou algo de engenharia, ou de educação física, não estamos falando desse aspecto, estamos falando dos aspectos da evolução moral, quem tem moral mais do que o outro? Nós somos todos iguais, tão importante, de repente, uma palavra colocada, assim, de repente, ela desperta algo que nós não estamos vendo, né? Às vezes, nós temos uma linha de pensamento que é intrínseca, nossa, de repente, vem outra pessoa com uma visão diferente, e nos fala, e acaba sendo positivo para a gente, eu não enxergava isso dessa forma, e até mesmo uma história que venha contar e venha contribuir o nosso entendimento, tanto quanto mais, é como, assim, você estuda muito, como eu estudo muito, e ficar só comigo isso. É interessante você estar numa conversa, assim, em grupo, para trocar as ideias, e você diz, olha, eu li tal livro, lá tem uma passagem assim, assada, e tal, eu acho que é isso, e tal, e aí cria um ambiente propício para nós evoluirmos junto, né? Então, é importante falar. Uma opinião, apenas. mas, de qualquer forma, nós devemos sempre ter a, como dizia em leituras, que antes da inquisição, tocava um fogo nas pessoas, hoje, a inquisição, ela está na língua, até quando passou a língua, Evaldo até riu, ele deve ser se lembrado de algumas coisas, então, a inquisição, ela está na nossa língua, nós queimamos os outros através da língua, isso é um grave erro, e não só, aí que é interessante, não só as palavras, os pensamentos, porque os pensamentos, as palavras, elas são os pensamentos auditíveis, mas o pensamento é igual a palavra, exatamente igual a palavra, você está pensando, e você está emitindo frases, opiniões, não auditíveis, não auditíveis, para esse mundo, com nossos poderes que nós temos, mas no mundo espiritual, essas palavras são ouvidas, o pensamento é ouvido, então, Mas, André, eu entendo a colocação da Cíntia, e até as perfeitas, que ela relata que ela adquiriu um grau de serenidade, sabe, para, numa conversa, ter a cautela, sabe, de pensar no que fala, e falar na hora certa, né, porque, como diz, isso é uma, é uma, é uma, é uma coisa que tem que ser exercitada, como ela falou, ela já vem lá de trás, aprendendo, em palestras, em, sabe, que, porque, às vezes, a gente vai falar com uma pessoa, de acordo com a maneira que a gente fala, a pessoa vai ter uma reação, não é verdade? por exemplo, eu, eu sou um cara meio explosivo, assim, eu falo, aí eu vou, um exemplo, com o meu filho, eu vou tentar educar ele para não fazer alguma coisa, acaba que eu bloqueio ele, e não, ele não assimila, porque, quando eu vou com aquela agressividade, ele já, sabe, eu acho que foi mais ou menos, não sei se a Cíntia concorda, que ela estava querendo falar, que agora, ela, ela tem que ser, mas não tem como assimilar na agressividade, quando as palavras estão ferindo, e não tem como assimilar mesmo. É, entendeu? Então, o que a Cíntia falou, o que eu entendi, né, é que hoje ela tem já um grau de evolução, de serenidade, para quando ela entra numa conversa, quando ela entra numa, 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 até uma discussão, uma coisa construtiva, ela tem a cautela, e procura o equilíbrio para falar as coisas pensadas. É, correto, tem que ser assim mesmo. eu estou apenas dizendo. Pô, meu Deus, por que eu falei isso? Está me entendendo? Então, isso é como ela falou, e ela já veio frequentando o Centro de Espírito lá atrás, muitas palestras, e ela, está, falou que está exercitando isso, que ela procura, nas relações dela, ter essa serenidade. E eu acho que é o correto, cara. É por aí. Mas eu acho também, eu acho que é o correto. A gente tem que dizer. Estou dizendo que, para não ficar muito calado, né, você, estou falando, peguei só uma frase dela, ela prefere ficar calada do que falar. Acho que, aí, talvez, não seja muito interessante, porque você está, deixando de contribuir com alguém, só isso. não é o fato de você falar de maneira impensada, não. Não, mas aí, como ela falou. Mas aí, quando está um assunto que, aí, que eu acho que está alguma coisa errada na conversa, eu dou o meu ponto de vista do que eu acho, dou o meu ponto de vista do que eu acho correto. Pode ser que os outros acham que não é, mas eu falo do meu ponto de vista na tranquilidade. de se acharem que não é, eu fico, não é minha. Mas não é questão de achar que é errado ou você só falar quando acha que o negócio não está errado. Não é isso, a gente está julgando. A gente não tem que julgar ninguém. A gente tem que trocar a informação, não achar, só falar quando achar que está alguma coisa errada. Não, se eu acho que não está errado, eu vou mentir minha opinião. Não, não é isso. É trocar de informação sem achar que ninguém está certo ou errado. Omitindo opiniões, tentando construir um, diálogo, só isso. Não é nessa questão de, ah, se eu vou falar, não, esse negócio está errado, eu vou falar, eu vou ficar quieta. Não é essa, aí não criar uma espécie de competição. Nós não estamos competindo com ninguém, nem dando aula para ninguém, nem recebendo, nós estamos numa troca de ideias sobre um assunto determinado. Aí, aí vem a lição. As palavras serenas, elas são fogo, as palavras ferem, queimem. Se essas palavras não estão queimando, não estão ferindo, ótimo. Você troca a ideia de uma forma, um diálogo que seja construtivo. Hoje, os diálogos, por exemplo, que nós temos, muitas vezes, sobre assuntos que têm paixão, como futebol, como igreja, como religião, como política, as pessoas se levam pela paixão, eu, por exemplo, estou fora desses assuntos porque são assuntos que têm a paixão no meio. Quando a paixão está no meio, não há mais razão. Então, é melhor sair fora. Eu concordo, sai fora. Mas, quando assuntos gerais que se discutem sobre algo, nós emitimos nossa opinião, independente se você achar que está errado, que está certo. Vai trocar de ideia. Troca de ideia. Assim como estou tentando estabelecer que o Tigo, não que eu tenha ensinado, não, é apenas uma visão que talvez eu não estivesse tendo essa visão. Como tu falaste, eu fico quieta, mas quando eu vejo que é algo que eu não concordo, eu entro no assunto. Não, eu acho que o diálogo construtivo não é dessa forma. Nós podemos ir acrescentando, somando, discutindo, ouvindo outros ângulos nos assuntos, sem estar nesse ambiente de disputa, ou ambiente de achar de julgamento nosso, de outro. Acho que é um diálogo aberto. Ele é sempre importante porque, vejam bem, aí que é o grande quando você está falando, muitas vezes, se você está sintonizado com a espiritualidade, você acaba sendo intuído a falar, intuído pelos espíritos, ao emitir certa opinião que às vezes você nem sabe por que falou aquilo. Certo? Então, é nesse, quando você está sempre nivelado com as vibrações positivas, você soma. Quando você está nivelado com as vibrações inferiores, acaba você falando, às vezes, perdendo o controle, e esse que é o pior de todos, é o mais baixo vibração, você perdeu o controle, xingar, brigar, gritar, isso aí você perdeu. Mas mesmo que você não faça isso, você esteja, porque tem espíritos negativos que são ultra inteligentes, que vão nos intuir da mesma forma com que um espírito elevado nos intui. Os espíritos inteligentes do mal, eles intuem da mesma forma que o espírito inteligente do bem. Como é que eles intuem? através da nossa vibração. Se nós estivermos vibrando de uma maneira, nós estivermos zangado, triste, quando o nosso astral baixa, a gente abre brecha para a má intuição. Então, quando a gente acha que está com o astral positivo e sempre está vigiante, é importante se expressar, porque, de repente, ali vem uma lição para a gente, para nós mesmos. Quando você fala, há uma lição para nós mesmos. Então, isso acontece muito porque quando a gente troca, se eu for, por exemplo, em assuntos que a gente não sabe nem em que rumo vai dar. Mas quando você começa a criar um diálogo, a conversa vai indo para um rumo que seja positivo para todo mundo, porque, de certa forma, nós nunca estamos sozinhos. Então, os espíritos estão sempre contribuindo com a gente e nos conduzindo para uma discussão, para uma direção que seja positiva para todos que estão envolvidos no diálogo. André, olha só, eu vejo assim, o que a Cíntia quis falar, mais ou menos, está aqui na própria leitura que nós acabamos de fazer. é que ela relata que, depois de muito estudo, de muita palestra, de frequentando o centro, ela faz o seguinte, o que ele diz aqui, o que ele recomenda. Hoje, eu controlo minhas palavras. Sei quando devo falar ou calar. Da minha boca não sai nenhum mal ou calúnia. Falo somente o necessário. Sei quando dizer sim ou não. Nada pode me obrigar a falar do que eu não desejo. Eu acho, não sei se a Cíntia concorda, que é mais ou menos por aí que tu queria falar, Nera. Eu acho perfeito, né? E esse fato aquele que foi narrado é que percebemos que a menina que ele orientou assimilou, ou seja, no seu subconsciente, as advertências ouvidas através das palestras. Exatamente o que a Cíntia colocou. Está me entendendo? Que devido ela ter existido muito, ela ter buscado muito a evolução dela, hoje, ela faz exatamente isso. Eu vejo assim, concorda? Eu concordo. Concordo também, eu não estou falando ao contrário. Agora, ouvir muita palestra, ouvindo muito, escutando muito, lendo muito, aí a gente passou, eu passei a ser mais serena, mais tranquila, ter serenidade e falar, claro, falar os assuntos, discutir, trazendo tudo para uma esfera do bem, para uma esfera mais próximo do Evangelho de Cristo, mais próximo da verdade. Então, eu procuro falar no momento certo, discutir no momento certo, mas ouvir também e ser mais serena. É isso que a Valdo falou. É, está no livro, está na leitura, está na leitura, tu falaste exatamente o que está na leitura, está me entendendo? Que ele diz assim, olha, as afirmações que eu transcrevo abaixo estão contidas no livro abrindo caminhos de minha autoria e que é um verdadeiro receituário para a felicidade. Porque tem aquela, o ditário que fala, os sábios pouco falam, sabem falar na hora certa, na medida certa, isso acaba que conseguem educar, né? Da maneira que eu falo, da maneira que eu me expresso, talvez eu esteja certo, mas não seja a maneira ideal de eu contribuir para o diálogo que eu estou tendo com alguém. Eu assusto, se você for agressivo, está errado. Talvez, Revaldo, a maneira como tu fala, como tu expressa, assim, rápido, alto, gritando, às vezes a pessoa pensa até que está brigando com alguém, mas é o modo de falar, o modo de expressar. Não, mas olha, o modo acaba se tornando a personalidade, não é bem assim. ao meu modo, o meu jeito é esse. Não, não, nós temos que corrigir, pô. Não existe isso, eu sou violento, então, meu jeito é esse, eu sou pavio curto, eu sou pólvora curta. Não, nós temos que mudar, não é? Fazer uma reforma. Mas eu disse, mas eu disse, o jeito que ele fala, se expressa, que ele está gritando, parece que está gritando, é ruim, então, ele tem que se corrigir. abaixo do ponto de voz, é mais sereno. E quando eu falei desse meu ponto de vista que eu palestra, assisti palestra e tal, comecei, eu nem me lembrei do exemplo que o Evaldo leu. Nem passou na minha cabeça. Eu falei da minha cabeça e se enquadrou. Isso. Eu só, eu só, não estou falando o contrário de vocês, isso que eu quero vocês percebam. Eu estou apenas contribuindo no fato de você entrar numa conversa, emitir opinião só quando achar que aquilo, que você discorda daquilo. Foi isso que acabou saindo sem querer ou por querer ou de uma maneira que a gente expressou. Falando que não seria bem isso a construção do diálogo, né? Se a gente só falar quando acha que a opinião não é conforme nós pensamos, talvez a gente esteja até julgando de uma maneira involuntária. Você acaba julgando. somente a opinião quando acha que a coisa não é aquilo que você... Não. Nós temos que... Eu acho. Com o nível de opinião. Porque acaba intrinsecamente tomando uma posição contrária ao diálogo. É. Perfeito. Mas foi legal. Eu acho que é por aí. Essas discussões tendem a... a nos fazer refletir, na realidade. Ninguém está ensinando ninguém aqui, né? Mas quando você começa a falar, você também se autoajuda, né? Isso. Isso é um... um tema muito interessante, né? Para a gente se autopoliciar, né? Porque quando se fala da reforma íntima, não é a questão de você somente ir contra seus vícios. Não, é isso aí. Você policiar sua voz, ser uma pessoa serena, isso é reforma íntima. Também faz parte. Então, não é apenas combater os vícios. Então, é a conduta também, a postura das pessoas. Nossa, ela acaba sendo uma reforma íntima. também, né? Com certeza, né? E... E essa reforma acaba também auxiliando outras pessoas, porque você muda, né? E essa coisa, essa mudança não é a partir de dogmas, né? Como alguns... Uma certa igreja, uma certa seita, sei lá, e tem que agir de uma certa forma. Não, uma reforma íntima construída nas bases morais, né? Que estão, inclusive, dentro de nós, porque Deus... Apenas estamos dando vazão que a... que a moral de Deus se expõe pra fora, né? Nosso eu. Fazendo essa famosa reforma íntima, né? Nos conduzindo a praticar a moral, né? Estabelecida por Deus, que está dentro de nós e, lógico, ensinada mais precisamente por Jesus. Perfeito. Oi. A gente... Acho que está na hora. A gente... A Cíntia pode... Cíntia, se você quiser fazer uma oração final pra gente encerrar, hoje já está na hora da gente discutir, uma boa discussão bem instrutiva pra nós todos, né? eu passo pra te fazer essa oração. Eu não tenho nenhuma oração assim de... de leitura, porque eu tenho... Não, mas ninguém... Eu vou falar a espontânea. Vou fazer uma prece espontânea e rezar um Pai Nosso. Beleza. Então, tá. Obrigado, meu Deus, por mais essa oportunidade de estarmos juntos, reunidos em amigos, em família, pra discutir sobre o perdão, sobre o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo. que os bons espíritos, os espíritos de luz, os mentores espirituais, os espíritos desencarnados que aqui, porventura, estejam também pra aprender junto conosco, que ele, que Jesus sempre nos dê muita paciência, muita serenidade, pra gente aprender a falar as coisas certas nos momentos corretos, com paciência e serenidade. Muito obrigado, Senhor, por mais esse dia, que Jesus esteja sempre do nosso lado, nos protegendo, nos iluminando, nos assistindo por onde a gente esteja. Que a gente esteja protegido e iluminado por Deus sempre. Obrigado, meu Deus. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, se na terra e nos céus, como o nosso de cada dia. Nos dai hoje. Nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tens ofendido e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal, de todo o perigo. Que Jesus esteja sempre conosco, nos abençoando sempre. obrigado, que assim seja. Que assim seja. Amém. Amém. Boa noite, meus queridos, minha querida irmã, meu querido amigo, irmão. Hoje é um bom dia, hoje o Alexandre voltou para casa, né? Que legal! Show! Uma vitória e até esperamos que ele esteja no nosso evangelho na próxima terça. Evaldo nunca participou com a gente. É, eu estava esperando o convite, né, cara? Eu vou participar. Eu pentei assim. Sempre fui convidado, nunca quis participar, mas tudo bem, a gente entende. Não, não, porque eu fiz. Deixa eu falar um pouquinho, rapidinho. Palavras ditas. Eu passei uma mensagem para o Alexandre no hospital da minha, do meu eu. Falei, tudo dito para ele, ele ficou aborrecido e não falou mais comigo. Tudo bem. Quer dizer, foi umas palavras construtivas, mas ele não gostou. Passou dois dias sem falar comigo. Aí eu insisti falando outras coisas, não falei mais no assunto. Aí ele voltou a conversar comigo. É isso que eu digo, às vezes a gente fala e a pessoa não gosta, a gente fica na nossa. Vamos ver. tudo no tempo de tempo. Cíntia, é aquilo que o André falou ainda agora, que às vezes a gente, se a gente se omite a falar uma coisa, a gente não está contribuindo. Então eu achei perfeito, tu tem que falar, entendeu? Aquilo ele não vai gostar, é lógico, mas tu falaste, tu ajudaste, tu tentaste, né? É aquilo que o André colocou. Quantas vezes eu falo já no filme com raiva de mim? É. O André, se pega, que feio, cara. É isso aí, vamos, se não a gente vai começar de novo aqui. Vamos encerrar, vou concluir a gravação, na graça de Deus, que teremos sempre a proteção dos grandes espíritos iluminados, que nos conduzam sempre para o caminho da verdade, para o caminho do bem, e que sigamos em frente. Boa noite. Boa noite. Boa noite.